A família Torreia é o seguinte Nós estamos aqui com a comunidade planaltense Família, jovens, crianças Fazendo a diferença Aqui não Olha, um amigão nosso aí, Planalto Fazendo a diferença Parabenizamos toda a prefeitura, toda a equipe Todas as famílias O festival continua Pesca e leve pra casa O pessoal tá tudo na vara Pescando pra criança Com a família, com a mãe Os campeões lá do outro lado Fantástico Léo e Guilherme em primeiro lugar Mas todo mundo é campeão Aqui não tem diferença Beleza? Dá um oi aí pra nós É campeão também É o terceiro Fala aí, você tá ao vivo aqui Ficou em terceiro E levou um prêmio financeiro também 350 reais Que legal, nós agradecemos a prefeitura Você tem o que dizer da prefeitura Muito obrigado, prefeito Organização Ficou da hora Legal, legal Teu nome mesmo? Carlos Carlão Terceiro lugar com muito carinho Muito obrigado, bicho Valeu, meu irmão É isso aí É a família Torreio Com a família Planaltenso Fazendo a diferença Aqui onde os gansos caminham Aqui onde os gansos transitam entre a terra e a água Hoje, Planalto Da cidade de Planalto Fazendo a diferença Com a moçada e rapaziada de Planalto De outras cidades Levando os prêmios Mas o maior prêmio É você participar com a família Com a criança Enfim, com todos Aquele abraço Planaltenso Aquele abraço Torreio 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 Torreio